Vou te contar uma história de como eu conquistei tudo o que sonhei. Não é um conto de fadas. Não tem castelo e criaturas mágicas, mas ela é igualmente incrível. Porque sonhos se tornam realidade sim, eu te garanto. Não foi nada fácil, mas é bem simples de explicar. Me disseram que eu não podia, que não era pra mim, mas eu acreditei. Primeiro em Deus, depois em mim e finalmente na jornada. Obstáculos? Ah, foram vários. Mas desistir, jamais, nunca foi uma opção. Fui lá e lutei. Já caí também, mas me levantei e continuei. Você sabe como é, né? Fica firme, você vai conseguir também. No final dessa história, olho para trás e tenho certeza de que cada sonho me fez acreditar. Que sem luta, não existe conquista. Eu sou, você é, nós somos, mulheres que inspiram.